Dividido como um dois, dois, a doença me cega Porém a cura formula somente um lado, os dois Esse jogo que vira, meu anjo que morre, meu demônio vomita o que eu não posso falar Dentro dessa epiderme lotada de vermes ainda encontrei luz pra poder me limpar Qual é o preço da matéria, o toque é sensação, por nada consegui poder se tocar Sei e não sei ao mesmo tempo se vivo dentro do sonho ou se sonho a todo momento Com 27 chaves encontrei a fonte do cão, foi onde eu encostei a mão, a fragmentação Explicar o que? Explicar pro médico que as leis da física podem ser suspensas? Que o que sobe pode acontecer? Explicar que o tempo pode ir do presente pro passado e aí voltar pro presente de novo e... E você não pode controlar? Por que não pode controlar? Eu vi tanta janela fechada no mundo Me acostumei com a luz barroca no chão Nesse chão empoeirado de memórias Comprei um par de asas me doando por esmorras Sei que a vida é curta, porém tempo longa Me alonga pelo tombo de não querer tombar Por tantos erros conturbados Me dividindo em pedaços Onde me encontro ausentado querendo me achar E quanto mais eu me entendo Mais tenho medo de possuir minha mãe em mim Posso estar só no começo Mas sei que meu meio a meio Tá sendo o buraco que sempre cai no fim Como que vai ser? Comprei-vos com um minuto Para mais animais Me dividindo o vídeo Eu já fiz Três Obrigado.